Não tá sendo fácil até hoje. É uma dor que quando você sente, você procura algum modo de colocar lá pra fora. Que eu ainda sofro muito. É uma dor que chega a ser física. O que acaba sendo difícil toda vez quando eu me olho no espelho, quando eu vou tomar um banho, por exemplo. Às vezes é bem difícil ter amor próprio, às vezes é bem difícil você olhar no espelho e achar os seus traços bonitos. Caem aí no mundo aí, na bebida, na droga, na... Eu ia acabar sendo presa ou até morta, que eu ia dar mais um desgosto pra minha mãe, que era só isso que eu dava pra ela. As pessoas deveriam ter mais cautela e empatia com as outras, se colocar realmente no lugar daquela pessoa. Eu tive muita vontade de morrer. Muita vontade de abandonar e sumir e não aguentar mais. Então, por eu já ter sofrido muito bullying, por eu já ter sido muito coagido, por N questões, eu guardei muita coisa pra mim. Chegou um momento que eu falava, meu Deus, eu não tenho mais força. Aí eu comecei a desenvolver depressão, bem pesada. Tentei suicídio. Não se mata. Por que eu não vou me matar? Eu sou importante pra alguém. Consegui ver cor em dias cinzas, tento ser o meu próprio herói. Quase ninguém acredita, às vezes nem eu acredito. Mas aprendi a confiar forças em mim. E buscar forças em mim. Eu crio meus mundos. Pra enxergar o que tenho. Posso ser quem eu quiser. Quem eu quiser. Hoje eu sei. Sou capaz e tenho brilho em mim. A luz e os girassóis me seguem. Tenho a vida inteira para ser melhor. Meu brilho em mim. O céu cada vez maior. Os girassóis me seguem. Em direção. Aos meus sonhos. Eu crio meus mundos. Pra enxergar o que tenho. Posso ser quem eu quiser. Na dor. Me transforme. Me transformo. Eu crio meus mundos. Pra enxergar o que tenho. Posso ser quem eu quiser. Quem eu quiser. Quase ninguém acredita. Às vezes nem eu acredito. Mas aprendi a confiar. Eu crio meus mundos. Pra enxergar o que tenho. Pra enxergar o que tenho. Posso ser quem eu quiser. Na dor. Me transformo. Eu crio meus mundos. Pra enxergar o que tenho. Pra enxergar o que tenho. Posso ser quem eu quiser. 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 Sabe, eu tenho o direito de ir e ver, eu tenho o direito de escolher a roupa que eu vou vestir. Eu quero chegar lá, eu quero mostrar que eu sou capaz de ser quem eu quero ser. Você vê o dia a dia de pessoas aí depressivas, por ter acabado um relacionamento familiar, uma separação. Quando você enterra um filho? Quando a gente está nessas fases mais pesadas, a gente pensa que é o fim. Aquela dor que a gente sente, que parece que vai rasgar o peso de dentro para fora, que parece que vai ter, sei lá, vai morrer ali mesmo. A minha evolução foi algo que eu batalho todos os dias. Realmente, não é nada fácil. Que de cada dez jovens, no mínimo, sete já tentaram suicídio ou já pensaram sobre. É aquele momento, meu, que eu estou sozinha. Aí vem aquela saudade. Eu grito no carro. A gente normalmente busca força, suporte para poder conseguir enfrentar na rua o que a gente não deveria enfrentar dentro de casa. E tem muitos jovens LGBTs que se matam por ser quem eles estão sendo. E tem muitos jovens que morrem por agressão física, pelo ódio de pessoas que não conhecem e odeiam o desconhecido. Eu posso ser quem eu quiser. Eu tenho esse direito. Que as mães não desistam dos seus filhos. Que seja qualquer que a sociedade não aceite, lute pelo seu filho. Fiquei, mano, a gente é só ser humano. A gente só está lutando para sobreviver. A gente nunca sabe quando vai ser o último abraço. Conversar sobre esses problemas é bom. Ter com quem desabafar é maravilhoso. Quem tem oportunidade, às vezes, eu acho que é um desabafo. Eu acho que é uma coisa que é um sentimento que você está tirando de dentro de você. Porque eles me dão a liberdade de poder me expressar, eles me dão a liberdade de poder conversar com eles. Porque você fica tipo, pô, eu não estou sozinho, cara. Alguém me entende, alguém passa pela mesma coisa que eu estou passando. A gente é amado. Isso não tem preço. Valeu muito a pena. Hoje eu sou um cara feliz. Eu tenho orgulho de mim. De tudo que a gente passou e estou de pé. Levantar a cabeça e seguir, porque a vida não acaba. É um alívio muito grande ver que aquilo que era insuportável você fez de uma vitória. Eu quero me orgulhar de mim, da minha história. Eu quero contar para os meus filhos a mãe que ele teve, a mãe que eles têm. Tudo passa. Pode parecer impossível, mas passa. A mulher trans, negra, de baixa renda, pô, olha onde você chegou hoje, sabe? É o amor. É só isso que eu falo.